E aí E aí E aí E aí E aí pessoal World App Zero na área beleza Galera, seguinte, hoje eu vou mostrar pra vocês aí o novo modo que surgiu no Modern Combat 5 Que é um vestígio de que o jogo está assim, sendo voltado para o Wii Sports Mobile Que isso é muito bom, me anima muito porque a gente vai poder estar competindo, participando de campeonatos E isso induz a gente a ser cada vez mais e mais, jogar melhor, né Induz a gente a jogar cada vez melhor e mais e se aprimorar mais no jogo Então, esse novo modo espectador, você pode criar, né, uma sala dessa forma Como você fará isso? Vem aqui na partida sem classificação, criar Aqui, como vocês sabem, você pode escolher o mapa O tipo de batalha Se precisa de reforço militar ou não O aparecimento rápido, que é uma opção muito boa Se é jogo privativo, você pode colocar uma senha, né Ou não E aqui, ó, partida competitiva Você pode deixar desligado Ou ligá-la quando for uma partida competitiva Dessa forma, a sua screen, quando você criar Deixa eu criar um aqui Haverá a opção de ser espectador Assistir a partida E não mais você precisará fazer uma competição Onde é dois e precisa de uma terceira pessoa na sala Para ficar gravando Não, você clica aqui em assistir E pode assistir até quatro pessoas Aqui, eu vou tentar convidar alguém Senão eu entro numa partida Aqui para vocês visualizarem como funciona esse modo Que eu experimentei e gostei bastante Eu vou publicar no Global Vou falar aqui Estou gravando Espero que alguém entre Porque ontem o Global estava Fraquíssimo Deixa eu publicar de novo Vamos ver se alguém vai se interessar, né Se não, o que eu vou fazer? Eu já sei o que eu vou fazer Ninguém está fraco aqui Eu vou entrar nesse jogo aqui E Competição, batalha de equipe Vou ver se tem um modo espectador Se tiver o modo espectador Eu me jogo dentro E a gente verifica Então aqui, ó Eu achei uma screen Onde está 2x2 Vamos ver se eles irão iniciar E tem eu e mais um aqui de espectador Vamos esperar a sala encher mais um pouco E assim que a partida começar Eu volto a falar, galera Aí a partida vai começar Tem 4 pessoas assistindo E é um 3x3 Se eu não me engano ali Agora eu não lembro quantas pessoas tinham Acho que é 3x3 ou 2x2 E a gente vai poder visualizar aqui direitinho O modo espectador Eu espero agora que a Gameloft Foque nos BRs, né Na questão de Ó, tem as câmeras estáticas Na questão de campeonatos Tem as câmeras estáticas Que é aquelas que o jogo já tinha E agora a gente pode escolher o jogador Só clicando aqui, ó Na parte de baixo Tanto no canto direito Quanto no canto esquerdo E a gente pode ver Em tempo real Exatamente a jogatina Com a câmera do jogador Isso é muito interessante E é que a gente pode A gente está vendo onde está cada jogador Mas eles não sabem Entendeu? Isso é somente o modo espectador Não acha que tipo, ah Eles estão vendo onde está Através das paredes Não, só o modo espectador tem isso Eles não fazem absolutamente ideia A não ser, claro Que eles estejam olhando no mini mapa Quando é um Recon e tal Então aqui a gente pode alternar E aqui mostra Ó, mostra os que morreram Estão em caveira E também essas barrinhas aqui embaixo Mostram o sangue Então você pode ver que Conforme eles vão tomando dano Essa barrinha vai descendo Então você sabe exatamente É como está a life De cada jogador Ó, esse daqui vai morrer Ele está com a saúde bem baixa Ó, morreu Interessante É que você pode Aqui ó No canto direito Você pode olhar As estatísticas de cada jogador O level A arma que ele está usando A divisão O KM O life Quantas mortes Ele Quantas kills Ele teve Quantos dead Quantas Quantas vezes ele morreu Qual que é a precisão E quantos tiros ele deu Meu Isso daqui É uma estatística Muito interessante Para campeonato Realmente A Game Loft Está de parabéns Nesse aspecto É uma coisa que realmente Faltava Na minha opinião Agora o que falta É um chat Para as pessoas Conversarem dentro Da sala Porque como vocês sabem O chat global Não é um chat Muito bom Eles teriam que reformular Esperamos aí na atualização 10 Que é uma atualização 10 É uma atualização Importante Geralmente Para a maioria De jogos Sistemas E tudo mais Então vamos aguardar Eu espero que essa atualização 10 Ele venha melhor Do que essa Daí Que já trouxe Muitas melhorias Vamos dar umas Alternadas Aqui E além de tudo Eu posso deixar A câmera estática E aqui eu olho Posso usar Uma câmera estática Que basicamente Como o CS Faz também Mas o interessante É olhar A jogabilidade De cada jogador Exatamente Os passos Que ele está dando Se ele está mirando Se ele está rushando Se ele morreu Isso realmente É muito interessante Galera Muito interessante Esse daqui Já está com a saúde Baixa Agora está recuperando Conseguiu recuperar A saúde E na sequência Morreu Eu já posso Vim aqui Já posso Trocar Interessante É que a partida Se for 1x1 Vai ser 1x1 Não vai precisar Não vai precisar Ter um terceiro Dentro da sala Recentemente Fizeram um campeonato Onde tinha que ficar Uma pessoa Lá em cima De máscara Toda identificada E ninguém podia matar Essa pessoa Mesmo que por engano Se ela matasse por engano Ela seria penalizada Isso eu achei Muito Paia Na verdade Assim A ideia do campeonato Claro Foi bem plausível Eles usaram A ferramenta Que tinha no momento Então Eles souberam Se virar Isso é muito plausível Mas essa de ter que ficar Uma pessoa a mais Dentro da sala E você tem que limitar Sua movimentação Porque Você pode correr O risco De matar O juiz Né Então assim Com esse modo Meu Não tem problema Porque estamos aqui Eu nem estou aparecendo Aqui como Espectador Ó Eu tô assistindo aqui E ninguém precisa saber Que eu tô assistindo Isso é muito bacana E tem gente que entra Nas screen Só pra ficar assistindo Mesmo Talvez aprendendo Como É A forma de movimentação De um e de outro É O O A islinha aqui Tá bem disputada Né Vocês podem ver Tá 18 Barra 27 Então Vamos ver Como vai ser o desfecho Falta dois minutinhos Para terminar E como eu falei Cara É Eu acho que a Gameloft Ela tá aproveitando O máximo Aí Essa nova experiência Do Modern Combat 5 Pra trazer Um Modern Combat 6 Madurérrimo Cara Vai ser muito maduro E Agora sim Agora Deu aquela Como eu posso dizer Aquele gás Deu aquele pique Deu aquela vontade De continuar jogando O Modern Combat 5 Tanto que Tanto que Essa nova atualização Reduziu Drasticamente Os lags Do jogo E Tem gente Que já tá Até relatando Que tá jogando No Moto No Moto G1 Sem lag Sem arquivo Entendeu Então Isso é muito bom Significa que Agora sim Essa nova equipe De desenvolvedores Tá sabendo Como Fazer um Um jogo decente Um jogo que A gente goste Né Claro que A equipe anterior Foi responsável Por fazer O MC5 Então Sem eles A gente Não teria O Modern Combat 5 Então a gente Também tem que Saber ter um pouco De gratidão Mas essa nova equipe Veio pra melhorar A Game Loft Tá com Ares novos Né Respirando Ares novos E vamos ver O que vai sair Disso daí Espero que Que seja Cada vez mais E mais promissor E atualização 10 Que por ser Uma atualização É De um Número Expressivo Né Décima Atualização Meu Acho que Promete Muita coisa Insana Que eles Estão guardando Não soltaram Nessa atualização Pra soltar Na próxima Então a partida Tá acabando Aqui Falta Menos de Um minutinho Já vou começar As considerações Finais Se você Gostou Galera Desse Review Do modo Espectador Se você gostou Do modo Espectador Já vai deixando O seu like Comenta Se você gostou Realmente Ou não O que precisava O que precisa Mudar O que precisa Incrementar Se você não é inscrito Se inscreva no meu canal E acompanha os demais Vídeos Eu já trouxe Os arquivos 60 fps Da atualização 1.9 E também Tudo sobre Essa nova Atualização Aqui Que acabou De sair O review Daço Completo Eu espero Então que vocês Tenham gostado Desse vídeo Deixar o restinho Rolando Aí E já vou Me retirar Valeu Galera Falou Fui E Piu Que não Pode faltar Tchau